Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receita maravilhosa para você estar fazendo aí na tua casa. Essa daqui combina tanto com o churrasquinho, como também para incrementar aquela saladazinha básica para você fazer em uma comemoração, em uma festividade. É bem diferente, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui, eu vou estar cortando os ingredientes junto com vocês para eu mostrar como que eu vou picar cada um. É uma receita fácil, com uma salada bem colorida, bem gostosa, eu amo. Então aqui ó, vou estar utilizando um quarto de pimentão. Esse pimentão aqui é o amarelo, você pode estar utilizando vermelho, verde, o que você quiser. Aqui eu vou fazer tirinhas, ó. E vamos cortar o pimentão em cubinhos. Primeiro você faz as tirinhas, não muito grossas, tá gente? Salada eu gosto das coisas bem picadinhas. Gira e a gente vai cortar, ó, pequenininho. Tá vendo? Bem pequenininho mesmo, ó. Os cubinhos bem pequenininhos. Aí como é que a gente corta? Ó, vou fazer aqui as tirinhas. Eu não vou retirar a casca. Eu gosto da casca do pimentão, do pepino, gente. Nessa salada. Aqui eu já corto, ó. Tudo fatiando. Só o que é que eu quero que vocês façam? Quando você pegar essa fatia que tem muita semente, retira. Nós não queremos tanta semente assim. Então esse pedacinho aqui você retira. Se quiser usar em um suco, usem um suco. É bem refrescante. Suco com pepino. Fica a critério de vocês. Tá vendo? Essa quantidade de zona de semente. Retira. Aí repete o processo fatiando. Aí aqui depois você pega as tiras, ó. E vai fazendo palitinhos. E aí nós vamos cortar o pepino, ele em quadradinhos também. Que nem cortamos o pimentão. E aí eu gosto da partezinha da casca. Que além de dar um verde bem bonito. Eu acho um crocante bem gostoso. É só você lavar o pepino bem lavadinho. Pra fazer a salada usando a casca e tudo. Vou picando bem aqui o pepino. Só lembra de retirar um pouco a semente. Mas se você quiser também pode deixar. É mais questão de preferência. E o pepino eu cortei, ó. Ele bem picadinho assim. Agora a cebola roxa, ó. Você vai cortar ela no meio. Vou usar uma inteira, tá? Vou só mostrar pra vocês como que o Gabs vai fazer aqui, ó. Cortou no meio. Nós vamos fazer essas fatias bem fininhas. Aqui agora, ó. Eu vou tá cortando o tomatinho cereja. Eu tenho uma xícara de chá desse tomatinho. Ele, gente, eu vou tá só dividindo ao meio, ó. Assim, que eu acho que fica lindo na salada. É bem pequenininho. Acho que foi a mais lindinha do mundo, ó. Essa receita leva abacaxi. Gente, é diferenciada, mas fica absurdamente gostoso. Quem já comeu salada com manga, sabe o quanto colocar uma fruta na salada dá um diferencial e um sabor. E a de hoje entra o abacaxi, que ele vai dar um agridoce. Fica perfeito, viu? O que é que eu faço? Eu vou cortando o abacaxi. Chegou aqui no talo, ó. Eu não vou usar o talinho. Tá bom? Que é a parte mais dura, pra não ficar as texturas diferentes. Essa partezinha aqui do talo, obviamente, eu vou tirar os pedaços, né? Que tem aqui ao arredor. E esse talinho aqui, você usa, ou então, pra bater com algum suco, ou então pra comer. Ele é bem gostosinho, bem firminho. E aqui, o restante do abacaxi, nós vamos cortar em cubinhos, ó. Cortei todo o abacaxi, né? E venho cortando em cubinhos. Não precisa ser cubinhos pequenos. Faz os cubinhos maiores do que os anteriormente. E aqui no total, eu vou estar utilizando quatro fatias de abacaxi, que é o que tem aqui na minha casa. Cortando, tudo bem direitinho. Aqui para o tomate, ó, como que eu vou cortar? Como eu vou fazer ele em cubinhos, eu primeiro fatio. Gente, o tomate, esse grandão, vamos reduzir também um pouquinho a semente. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou estar colocando a semente aqui. Se você gostar, não precisa reduzir a semente. Mas eu, nessa salada aqui, eu não gosto de ter muita semente presente, não. Por isso que o Gabs, ele dá essa reduzida. Tá bom? Aí eu pego as fatias que eu fiz e vou cortar. Fatear, fazer os palitinhos. Sempre que é para cortar quadradinho, eu gosto de fazer palitinhos. Foi assim que eu aprendi, sabe? Cortar simples, ó. Quadradinhos. E vamos repetir o processo. No caso do tomate, eu vou usar duas unidades. Esse daqui. Ó, tem outro aqui. Vamos agora fazer a junção aqui de tudo. Gente, o tomate, né, que são duas unidades. Olha só. Entro aqui com um quarto de pimentão, né? As quantidades eu já falei para vocês no início, mas eu vou repetindo aqui para fixar bem. Aqui entra também a cebola roxa, que é uma cabeça, uma unidade. Aqui eu entro com o pepininho. Olha que coisa linda, gente, que ele fica. Eu amo pepino cortado assim, sabe? Com um pouquinho da casca e tudo. Fica muito bonito. Vamos dando a mexidinha para envolver tudo. Como eu falei para vocês, é uma salada que chama a atenção. É colorida. É a cara, assim, de ano novo mesmo. De final de ano. Natal. Comemoração. Fica muito diferente. Assim, tá bem simples, né? Aqui tá como se fosse uma salada de tomate, bem simples mesmo. Se você quiser fazer, ó, pega a ideia de cortar dessa forma e aí se tempera com sal, limão e azeite. Mas vamos dar continuidade. Colocar os tomatinhos cereja, né, que ele é mais adocicado. E a nossa receita tem essa pegada adocicada. Como é para o final de ano, vamos colocar tão temida e amada, passas. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Coloquei pouquinho, ó. Sempre mexendo para envolver bem. Olha que linda que tá ficando. Muito colorida, muito saborosa. Entro agora com as quatro fatias de abacaxi picado. Colocar tudo assim de uma vez. Entro também com o cheiro verde. Agora vou mixar tudo. Antes de temperar. Olha como fica linda, gente. Mistura, mistura. Olha só, depois que mistura, fica linda assim. Aí vamos estar temperando. Aqui eu tenho duas colheres de azeite. Um sumo de um limão, né? Um limão espremido. Pode ser laranja, tá? Fica mais suave, mais docinho. E uma colher de sopa de mel. Se você quiser colocar a pimenta do reino, fique a critério de vocês. E uma pitadinha de sal também super ajuda a dar uma realçada, tá bom? Vou então envolver aqui e vamos servir. Como eu falei pra vocês, essa salada com a carinha assada é maravilhosa. Com peruzinho, tá bom? Fala pra mim, gostaram? Já viram salada com abacaxi? Comentem aqui a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Pensa numa salada linda, diferente, colorida. Vai surpreender todo mundo, viu? Não tenha dúvida. E fica muito saborosa, porque ela vai liberando um pouquinho de líquido e fica mega suculenta. Essa salada aqui, em uma festa, comemoração, ceia, cai super bem para acompanhar o churrasquinho também, com aquela carnezinha salgadinha. Fica maravilhoso demais. Vamos então aqui provar. Tô com água na boca, gente. Tem tudo que eu gosto aqui dentro. Se é difícil, é pegar com garfinho. Hum... Uhum... Muito bom. Esse abacaxi faz total diferença. Ele dá uma explosão de sabor. Faz essa receita e quando fizer, volte aqui e me conta a sua experiência. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!